Meus amores, olha o que nós vamos fazer aqui hoje. Esse delicioso drink de morango com ice. No liquidificador nós vamos colocar 10 morangos picadinhos. Um pouco de leite condensado. Pode caprichar. Meio limão, taitinho. Eu vou triturar algum gelo também, para ficar bem gelatinho. Agora aqui eu vou bater aproximadamente um minutinho. Pronto, já bateu. Agora aqui, a parte da tauta, não é feitinho assim? Agora na tauta, bem. Nós vamos colocar aqui na nossa misturinha. Pronto, de fato, extremamente gelado. Agora aqui, se você quiser acrescentar mais um pouquinho de gelo, pode. Ainda mais feita, pode. Pode estar molhando devagarzinho. Prontinho. Pronto. 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 Dá um sabor. Pronto. E a aqui essa, até o certo. É mais feita. Pronto. Pronto. Aqui, olha. Então, vamos dar uma misturinha. Pronto. 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 Fácil de fazer Fica espetacular Agora aqui pra gente finalizar Podemos A gente tá colocando Tá bom? Mais a mão Aqui, olha Eu gosto de tá pegando o limão Pegando ele aqui, ó Assim Mais esse aqui Colocando moraninha Moraninha pela pontinha Aí, olha E tá pronto o nosso bico Ó, maravilhoso Deixa a mão experimentar Vamos ver Gente, isso aqui tá uma rala Se você gostou Beijo doce Até o próximo vídeo Com essa delícia Beba com moderação E aí E aí E aí E aí E aí